Na quarta-feira da semana passada, na Central Globo News, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou a Universidade Federal de Sergipe como um exemplo de instituição que tem um orçamento alto, mas que não possui mestrado ou doutorado bem avaliado. Segundo Onyx, a verba da Universidade de Sergipe é de quase um bilhão de reais. A Cristiana Lobo, inclusive, comentou essa fala do ministro aqui na edição das seis, um pouco depois. Pois bem, a Universidade Federal de Sergipe contesta os dados passados pelo ministro Onyx e enviou para a Globo News a seguinte nota, abre aspas, a Universidade Federal de Sergipe esclarece que possui 57 programas de pós-graduação, quatro deles com nota 5, nota máxima, dada pela CAPES. Com mais de meio século de serviços prestados à sociedade, a Universidade Federal de Sergipe desenvolve atualmente 734 projetos de pesquisa e mais de 1.200 projetos de iniciação científica em todas as áreas do conhecimento com resultados que trazem benefícios para todos. Fecha aspas. Fecha aspas. Obrigado.